Deu, eu tô com três amigas minhas, obrigado. Que hoje a Fé... Duas Fé da Peste mandou. Não vou assistir, a Fé da Peste já mandou mensagem. Tô amando, tô assistindo. Mas o boleto eu disse que nem assisti. Porque até quem meio que te odeia, que não gosta de você, te ouve. Tem curiosidade. Te ouve, isso que é mais foda. Vai lá, te ouve, te respeita e te dá atenção. E o que eu quero falar pra você é o seguinte. Você tem muitos amigos do meio que são famosos, ou seus amigos... É só quem tava com você desde o início? Meus melhores amigos são os que estavam comigo desde o início. De famosos mesmo hoje, que sabem da minha vida... É você e o Carlinhos. Eu tenho outros que eu amo, o Álvaro. Quando você falava isso na Fazenda, eu fiquei tão feliz. Voltei pra falar. Volta pra falar. Fala, gostoso. Eita, já tá causando nos podcasts da vida, né? Beba, que não é uma cachorra idiota. Como é que pode, viu? Que massa ver você aí livre e ajudava a doida pra que você voltasse. A gente gosta demais de você. Eu adoro... Eu briguei muito, viu? Eu vou dizer, não sei o que. Eu digo, gente, Delane, é isso. É o gentil dela. Você se diria que ela fosse lá rezar uma missa, não vai acontecer. É o maior reality. É o reality do que quem ganha, quem faz o barraco mesmo, quem faz e acontece. E aí, se a pessoa não faz, a pessoa não foi aquilo que ela é. Então, assim, óbvio que você dá... Tem horas que eu tinha vontade de entrar lá, puxar seu mega ré. Entendeu? Porque, assim, como é que pode? Ela não tá percebendo que estão tirando ela do sério. E ela vai lá e você... Porque você vai no limite, né? Você quer estar muro, você quer bater. Meu Deus do céu. Sabe? Vem-se embora pra cá. Então, assim, e eu sou seu amigo. Eu fiquei até o final com você. Tu é igual eu, Peste. Tu é igual eu. Tu sabe como é teu nome no meu celular, né? Você é mais doida que você bate mesmo. É porque você agora é chique, é empresário, não bate ninguém. Como é o nome dela no celular? Como é? Alma gêmea. O teu nome no meu celular, ó. A Delano de Saia. E eu dou de pra que ela saísse. Que eu digo, meu Deus, não tenho mais pano. Acabou o pano, acabou o rodo, acabou a vasilha, acabou a água sanitária. Tem mais o que fazer. Mas, velho, Delano, não adianta. Você é essa pessoa e pronto. E, assim, no mundo que a gente vive, de verdade, eu sou muito mais feliz em conhecer pessoas que se mostram como é, que são previsíveis. Eu tô de saco cheio de gente imprevisível, entendeu? Dois. Porque essas que falam a mansa, meu amor, a Ave Maria, são as piores que tem. Sim. Mas que bom que você tá aqui fora, seus amigos estão aqui pra receber, entendeu? Quem te ama, te ama. Vamos conversar bastante, sim, no pessoal, mas eu sei que não vai mudar porra nenhuma, entendeu? Vai mudar sim. Tá muito bagunçadinho sua vida, viu? Mas eu tô falando da sua também, doutora. Não é só a minha, não. Entendeu? Mas te amo muito, muito feliz que você tá aqui fora. Você ganhou o maior prêmio de todos, que é seus amigos aqui, que estão sempre do seu lado. E saber que ela não é falsa, né? Obrigado, te amo! Que a gente viu que você é de verdade. Quem te conhece, sabe? Que você era lá, você era aqui. Os amigos, a verdade e o povo. Porque, meu amor, a voz do povo é a voz de Deus. E você tá... Não vão me entender, viu? Tem aquela galera na porta de um reality, amiga, isso aí é... Amiga, e hoje você foi uma das que mais colocou gente aqui nesse prédio. Eu tenho que falar isso? É. E eu disse, amiga, toma atrasado. Você foi lá, parou e tirou foto com todo mundo. E tem gente me esperando lá embaixo. Eu falei, gente, agora é uma foto rapidinho. Se vocês quiserem me esperar, eu faço um book. Mas agora eu tenho que subir. Mais de 60 mil reais só com esse canal. Onde você está assistindo a esse vídeo. Mas de 160 mil inscritos. E o melhor. Sem precisar aparecer o meu rosto. Para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço e ter resultados semelhantes? Ou até melhores? Então confira o primeiro link na descrição. Tchau, tchau, tchau.